Opa! Justiça! 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 Nós não temos nada com aquele vandalismo que fizeram naquela residência Simplesmente nós vamos lá lutar pelos direitos dos animais Nós vamos defender o inocente que não teve como E se defender daquela assassina E o que estão fazendo lá? Bichando! Isso não é a nossa manifestação que está fazendo isso É individualista que estão indo lá aproveitando, oportunista Isso nós estamos aqui só reivindicando que a justiça seja feita para a Érica Que ela tem que ir para a cadeia pagar o que ela fez Não se mata um cachorro, cachorro é vida! É criatura de Deus também!